E aí galera, beleza? Aqui é o TVC, um vídeo só pra mais um time de Bad Warriors, um time de Bad Warriors, olha isso aqui ó. Um time de Bad Warriors, é o mesmo. Nem vídeo é o mais fácil, é o time, olha aqui, que time unido ó, todo esse esfregando de pegar o minério. Não, agora eu falo, tava tentando engolir minha saliva, minha garganta tá coisada, aí eu não consigo, eu fiquei maluíza. Tá doente, Marluíza? Tô doente, João Vitor. De doença, vou morrer a qualquer momento. Sério, irmão? Não é problema, hein? Aí é problema, tô com a serena na nuca aqui. É piolho. É sério isso, irmão? Aí é piolho, Erick, aí eu não sei te dizer piolho, né? Nuncai sem piolho, isso é melhor. É piolho, às vezes eu pego piolho no palco. Nossa, tem que mudar o munic do Bad Warriors, galera. Pra piolho? Não, não, é junho o Pulavoid. Na verdade é pular muro. Não, mas tem que ser o Pulavoid, que eu não morro, então. Ai, querido. Aqui não tem muro. Vou mudar o meu pra piolho. O meu case motoco. O meu case motoco é? O meu case motoco é. Ah, é verdade. Eu tô parecida com o Erick. É que é o carro e a sua moto. Ah, eu posso ser um ônibus. Pode ser um ônibus. Juninho, pula ônibus. Juninho, pula ônibus. Juninho, pula ônibus. A gente vai ser o time dos veículos. No Bad Warriors, só um entendo. Não, tô vendo que tá abrindo o baú do egoísmo ali? Não. Tô vendo que tá abrindo o baú do egoísmo ali? Cê tá maluco? Será que não? Não. É, eu tive um relance aqui de olho. Relance de olho? O relance ocular dele abrir o baú do egoísmo. Não, não. Cê tá louco. Galera, é o seguinte. Badrowns é o Winty novo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, vai você. Eu te dou os poderes. Eu te concedo essa dança. Nossa, obrigado. Essa dança. O que é isso? 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 É o Eric, João. Tá doido da 1. Então, é o Eric. Ó, peguei diamante. Tô com 6 já. Dá pra gente fazer nada. Vou pegar o Marzilho e ficar com 8. Você não vai pegar o item novo secreto? Eu vou, Mariluza. Vai por esse diamante. Não era ouro? Não, quer dizer. Por esse diamante, pra gente pôr a espada, né? Pro grande Eric pegar itens no meio. Ai, grande Eric. Aí sim, grande Eric. Com botando os caras lá, mãe. Engraçado, viu? O Eric morre voltando as 3 vezes. Já não deu. Acabei de ver ele também, porque eu não vou mentir. Eu vi ele voltando as 3 vezes. Já olho pro lado, era o que volta. Olho pro lado, era o que volta. Ele gosta de fazer companhia, né? Eu tô fazendo... É que eu tô incomodando os caras aqui só, né? É que tá vindo em mais... Quem está com a gente? Tô zoando. Tô zoando, tô zoando. Bom, galera. O item novo que eu trouxe o Bedwars é esse baú aqui. Esse baú é um baú portátil. E a gente coloca no chão e transfere o nosso vídeo. Ai, não! Meu Deus, mano. Eu não vi isso. É um baú mega secreto. É, Eric, vem comigo no meio. Muquês, vem com a gente, vem com a gente. Vem com a espada, meu irmão. Porque tem dois caras no meio lá. Ó, Muquês, foi um ouro, mano. Vamos lá, mano. Ferro já. Vamo, vem, vem, tem três caras no meio. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aí tem que dominar o meio rápido. Vem, vem. Eric tá aqui já. Ó, galera. O verde nem saiu da base. Tá saindo agora. A gente pegou o diamante, mano. Cadê Eric? Ó. Ah, rapaz. Eu ia pegar o vermelho aqui, mano. Tá dominado. Tá tudo dominado. Me dá a esmeralda, se alguém tiver. Aham. Ó, a esmeralda no meio. Esmeralda no meio. Peguei uma. Embaixo. Galera, o azul fez um ponto na base da gente. O azul é nóis. O azul é a gente, João. O cara verde fez um ponto na base da gente. Aê, morri de novo no mesmo lugar. Galera, o vento na base da gente. O vento na base da gente. Ah, não. Ele tá quebrando a porca. Aí não volte com a esmeralda. Nossa. Galera, por isso que eu tenho esse baú. Galera, eu não tô zoando que todo mundo morreu com... Eu não peguei nenhum aí. Eu era pra ter. Todo mundo morreu com a esmeralda. Eu também não peguei, não. Mas, galera, eu morri com três. Mas eu tava sozinho. Esse é amarelo aqui. Esse é amarelo aqui. O amarelo tá quebrando a porca. É o ouro. Tô zoando. O azul fez uma ponte pra base da gente. Eu nunca vou esquecer as palavras. Desculpa, amor. Eu confundi isso. Rapaz, não dá. Tocou meu coração, João. Foi, Romano? Foi. O azul tá fazendo a ponte pra base da gente. Galera, 10 segundos. Nosso personagem é o melhor. Ah, tem o cara aqui embaixo. É o Eric. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Jota pau hoje, hein. Jota pau. Ó. Ó. Vamos usar o 8 de novo, velho. Peguei, peguei. Cadê? Volta aqui, volta aqui, Eric. Vamos usar o 8 de novo. Tô voltando, tô voltando. Aqui, aqui, ó. Me dá. Me dá aqui. Bota no bom. Se você quiser botar. Hum... Consigo. Bota aí, bota aí, bota aí. Vamos pegar o... Quanto custa esse aí? 7 e 8. Putz. Ah, mas... Não é bom. Depende, depende. Porém, tem na base. Aqui, não tem na base. Acho que depende. Depende. Eu vou quebrar a maré daqui, que deu vontade. Tá com picareta? Ah, eu caí. Tava. Viu só, já tá vendo como eu me sinto? Não. Tava, calma. Eu tô com picareta. Eu tô com machado também, meu anjo. Eu tô com machado aqui, sonho. Ui, ui, ui. Olha o outro brigando ali. Tem muita gente aqui, tem muita gente aqui. Ah, não tem ninguém até agora. Morri. Tem time do amarelo, tem time do azul no meio. Vermelho. Sai, então, no vermelho. Azul é nóis. Azul é nóis. Lembrando que azul é nóis. Azul é nóis. Azul é nóis. Azul é nóis. Vai lá, João. Vai lá, João. Eu vou assim mesmo, mano. Não tem... Não tem o que comprar. Vai lá, João. Boa, JV. Matou o vermelho. Vou fazer a torcida pra ele. Ai, meu Deus. E o Juninho, pula a muro. Não dá não. Tem muito cara aqui. Deu spawn, deu spawn, deu spawn. Oi, o Juninho, pula a muro. Juninho, pula a muro. Tá difícil, tá difícil. Vamos fazer o ataque em conjunto. O ruim desse baú, João? É meu tempo. É o... Hã? Hã? Tá zoando. Mano, olha isso. É o tempo. Temos pouco tempo para viver. Seria legal se eu tivesse um baú agora e eu colocava os diamantes que eu tô pegando pra eu não morrer com os diamantes. Aí seria uma boa tática do baú, hein? Olha só. Pra a muro, seria bom isso aí mesmo. É verdade. Seria pra mim, eu acho que isso aí é só uma vida, entendeu? Como é que é? Pra mim, esse baú aí é só uma vida. Porque se tem alguém que gosta do vod, sou eu, né? O carro botou na marcha dois e foi embora nesse momento, cara. Melhorei a amadura pro J.T. Tô indo na base do veículo escondidinho. Não, 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 não! Me ajuda, me ajuda! Ai, mano, que droga. Ai, o cara do veículo me viu. Morri com três esmeraldas ali, mano. Combei. Não, vem me ajudar, né? Mata o cara lá. Eu tô numa treta interna aqui. Com você mesmo? Eu acho que a muquista brigando com ela mesmo, sozinha. Ela fica, ai, para! E olha, cadê aquele baú pra botar as coisas? Pega e bota no meio. Tá aqui o baú? É, tá cheio de dinheiro aqui. Eu tô aqui em cima. Não, tô com nada aqui. Só tô vindo matar os caras, só. Então vai andando. Será bom o baú agora, hein? Que eu tô com o esmeralda pra não cair na ponte. Seria magnífico. Nossa, matei o cara do veículo que tava aqui, hein, pessoal. Acho que tá na hora de eu comprar uma espadita aqui. Mano, time esmeralda aqui. Alguém pegou. Aonde? Bom, eu matei já um time, né? Boa, João. Agora mata o outro lá. Quebra com o do vermelho aqui. Ih, olha o verde na esquerda aqui, ó. Ah, eu caí. Veja na esquerda? Não, o verde tá sem cama. Já pode ir lá e dar um... Sim, mas ele tá aqui no diamante de arco e flecha. Você pegou um também. Ele tomou um lugar. Só pega aí. Dá pra ir junto. Dá pra ir junto. Cadê o jateiro? Não, tô indo pegar o verde aqui. O esperto na flecha. Matei, matei, matei. O que é que tá comigo? Deu um cara vazio, um cara vazio. Matei, hein? Deu bom? Que susto, que susto. Mano, eu quebrei uma ponte da gente no meio. O que foi isso? João, olha para mim. Mano, você não quebrei uma ponte da gente com a pedaça. Não, eu nem concedo a espada do rei. E, rapaz? Você viu muito que ele não vai com ela. Então, o amarelo veio aqui, botou a TNT. Aí, quando eu fui dar a espada para você, eu falei, ai, meu Deus, eu vou usar. Você usou a espada já, amor? Ela usada, né? Mas foi usada pelas melhores mãos desse Bedwars. Olha aqui para ela. Olha, tem o vermelho ali para cá. Olha para as mãos aqui, João. Se liga nas mãos. O vermelho vai para cá. Nas minhas mãocitas. Ô, bota uma trepe aí. Eu não. O vermelho está indo aqui. O vermelho está aqui, João. Eu estou na base do verde aqui. Trepe. Boa, amor. Muito obrigada. Também o cara foi meio burro, né? Que ele botou a TNT na ponte. Não botou na cama. Não, mas ele queria que a gente não jogasse. Porque a gente está tão perigoso jogando. Se querem atacar o amarelo, eu estou aqui pelo verde. Eu votaria mais no vermelho. O vermelho está melhor. Ele deve olhar para o nosso time e fazer. Meu Deus, esse cara se chama Juninho Pula Muro. Juninho, jump. Jump Muro. Ah, tá. Jump Wall. Jump Wall. Mano, eu queria muito no vermelho. Mas não dá. João, vamos fazer uma pérola para você. Vem cá, vai. Vou te dar um presente. O vermelho se chegou. Então eu não vou dar mais. Ai, espera aí. Tem cara aqui já. Já me vejo, já me vejo. É uma oferta única. Uma pérola? Pérola. Ih, rapaz. Nossa, os caras estão me vendo. Eu quero uma bola de fogo. Quero lá. Me dá aí. É. Olha o caro amarelo pegando um. Nossa, vai correr. Eu vou melhorar alguma coisa aqui. Nossa, peguei. Morreu. Morreu foi triste do jeito que ele morreu aqui. Cara, o vermelho se está novo. O vermelho está embaixo de você, te seguindo. Sim, beleza. Eu mesmo. Matei um. Se eu matar os três, a gente ganha. Faz Juninho pro Lamuro. Matei os três. Ele não é um herói. Oh, rapaz. Matei você quebra a camada. Eu fico sem chão com esse cara. O que eu quero é Juninho pro Lamuro. Eu estou no meio da massa dele com o meu coração e com a espada dos reis. Eu fico sem creme. Por que eu estou com a espada aqui? Porque é uma espada lendária. Vem cá tirar. É, viu só? É a espada do Lorde Pungumole, João. Tá vendo? Oh, mas se não fosse para eu tinha morrido. Oh, morreu. Eu estou aqui na minha frente. João do céu. Eu estou aqui na minha frente. Eu peguei na base. Não perca essa espada, João. Oh, você devia estar sabe com o que? Com o baú aí. Agora você vai matar a espada quando você fosse morrer. Ele é genial. O Moon Case matou o time inteiro duas vezes. O que é isso aqui? É graças à espada, João. Verdade. E a grande guerreira Moon Case aí. Ele me deu a espada. A escolhida. A escolhida. Ele cai no Lorde agora com a espada. Imagina. Oh, louco. Ai, não. Pronto, eu fiz bastante item. Não, não, não. Eu vou fazer o baú. Acho que a gente pode fazer o baú agora. Por favor. Por favor, por favor. Então. Obrigado. Eu colo o baú no meio para vocês? Bota... Na verdade, ele é bom você estar com ele no inventário, entendeu? Para se alguém fosse te atacar e você fosse morrer, você botar o baú no chão bem rápido e botar a espada dentro. Mas você acha que eu vou descer do P&P antes e ele vai acabar? Eu acho que sim. Se você souber que não tem como, você vai. Exatamente. Galera, dois amarelos estavam fora da base. Eu estou no meio aqui. Tem um tomou poção. Um tomou poção. Um tomou poção. Fica de olho na base. Tem trap. A base tem trap. Ai, eu quase morri. Eu estou botando para a base. Estou botando para a base. Putz grilo, seria bom agora. Morri. Galera, ativa a base. Não, eu estou na base. Galera, ativa a trap da base. Ai, o cara me matou. Não! Eu estava em cima da cama deles. Se o livro for a muro, venha cá. Toma você. O que você não dropou nada? Eu dropei aqui. Você não pegou, não? Não. Meu Deus do céu, bumbum mole. Olha o seu inventário. Ah, quatro bolas de fogo? E a grande espada do nó. Nossa, meu amigo. Vai explodir muita gente agora. Ah, eu acho que eu quebrei a ponta de lá. Mano, mas eu quase quebrei a cama. Você quebrará agora. Porque chegou o momento de glória. Estranho esse cara aqui, mano. Olha esse amarelo aqui. Quebrando a ponte. Vai, não vai correndo. Não volta não. Se faltar, você morre. Não tinha como também, né? Explodiu. Eu fiquei sem matar. Inconhecível. Eu sei. Ninguém vai saber quem sou eu. Aiá! Que isso, mano? Foi o meu golpe. Tá boa. Alguém está na base amarela, não? Não, eu estou na minha base. Quer fazer um ataque em conjunto? Acho que dá, hein? Um ataque super simultâneo? Eu acho que dá. Ah, cheguei no maradão. Ai! Não quero tocar a espada, mas não estou matando ninguém! João, por que você está com a falsa, João? Você está com a espada falsa, João. Essa é a verdadeira. Ok? Você está com a espada falsa. Não é você que é ruim. Eu estou falando da moquete, velho. Eu estou falando da moquete. É o jeito que você pega ela, gente. Só. Agora vai. Agora vai. Agora eu tenho certeza que vai. Nossa senhora. Eu tenho certeza que você não veja que ela não der a espada em um jogo. Bom, eu tenho uma ideia. Eu vou pelo verde. Vem cá, João. Não é possível! João, vem cá. Vem cá. Tá. Você. Pá. Pá. Eu odeio esse mapa, mano. Por que, mano? O que o mapa tem a ver? Mano, porque tem uns buracos no lugar muito sem sentido, mano. Ah, não. O cara não está morrendo para o anão, o que é isso? Olha esses caras aí, o que é isso? Para o anão não tem que ser. Nossa senhora. Esse cara está caindo uns buracos aleatórios, mano. No mapa. Não é aleatório, mano. É aleatório. Não é aleatório. É aleatório. Não é, não é. O que é isso? Fala para ele que é aleatório. Olha aí, olha. Tem alguém vindo na base. O cara está muito lagado. O cara está se transportando, meu Deus. Galera, mata o cara. Só tem um do amarelo na base deles. Dois. Estou indo na base da base. Opa! Opa, volta para a base, volta para a base. Volta para a base. Está com treco, está com treco. Sim, mas eu estou voltando lá. Galera, está na base do amarelo. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Cadê? 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 Ai, tem cara aqui. Escrutei alguém tomando poção, mano. Nossa, eu morri. Eu estou aqui, estou aqui a treco. Cadê a trap? Ah, ele tomou leite. Ele tomou leite, acho. É, ele tomou leite. É, leite. Ah, está com trap, galera. Ok. É, 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 é. Eu também ainda não. Meu, ele ia muito quebrar a nossa cama, o Eric, se eu não tivesse visto. Sim, mano. Meu Deus, velho. É, eu estava só de zóia. Não, você estava olhando para frente, eu estava saindo da base. Quando eu olhei para trás, ele puf. O cara deu ali, dando um beijo no pescoço dele e falando, vai, gatinho. Meu Deus, por que não colocaram... Ele caiu na ponte. É mentira, de novo, não, não, não. Não, ele não caiu não, o que? Você está maluco? Ele caiu na ponte. Olha, ele te vindo. Eu te vindo. Mas tem um cara na amarelo, está tendo na base direto e ele está me matando. Já tem outro. Eu estou na base da amarelo, galera. Vai dar certo. Eu acho que não é bizarro fazer um ataque em conjunto. Ataque em conjunto o quê? A gente ataca sozinho. Isso aqui é ataque em tais. Matei, morri sozinho. É, galera, assim, vamos ter que fazer um ataque em conjunto aí. Vamos dar nós três aí. Normalmente, o Amorquês deve ter três espadas de diamante. Eu não consegui ir para o meio, porque tinha gente vindo. Eu não tenho hoje. Hoje, não. Não, mas eu te dei três. Eu te dei três A, nessa parte. Eu destruí duas camas, então conta. Mas foi com a espada? Foi com a... Uma foi. Mas uma foi justamente por causa da espada. O que a espada tinha morrido. O ponto é aqui, Ben. Quanto que é para melhorar? Eu vou te dar outra coisa muito melhor do que uma espada. Vem comigo. Não quer, tipo, o Merlin, tá? Do, do, do... Pesiga, Juninho. Eu lhe mostrarei o caminho. Você pegará a pérola mesmo. Não. E ainda... Ah, não! O Juninho cai no void e ele pegou. Ele roubou. Ele roubou. Calma. E ainda por cima, meu caro padawan. Você pegará os caras aqui, velho. Isso. Toma aqui. Cadê tu? Dá um hidrelatório na base aqui para ver se... Pegar alguém. Para ti. Nossa, pelo menos. Mais isso aqui. Meu amigo! Vá nessa. Eu vou nessa, nossa senhora. Eu vou até comprar mais isso. Coisa aqui. Você conseguirá. Depois um dia... Deu um ouro. Boa. Ah! Ih, rapaz! Aqui em cima, em cima! Aqui em cima! Sai! Ah, ele me deu uma boa. Eu tava com os itens. Ai! Ah, bola de fogo. Tem outro vindo. Ela tá com o juro deles. Só protege. Matei ele com bola de fogo, Eric. Era justo que eu tinha só. Me dá ouro aí para eu poder comprar. Ok. Alguém tem diamante. Espadita. Tem, tem aqui no... Agora, lembrando que agora a gente tá sem... Coisas. Exato mesmo. Exato mesmo. Por isso que eu tenho diamante. O que vocês acham? Eu vou com? Eu taco pérola ou vou invisível? Vai nos dois. Fica invisível e taca pérola. É, tem que tomar leite, hein. Aham. E toma um leite. Aí eu distraio. Eu vou pela frente. Eu vou pela frente. Eu vou te dar um leite aqui. Cadê tudo? Eles estão vindo atacar a gente com tudo pelo meio. Eu tenho diamante. Alguém tem um diamante. Eu vou tomar leite aqui. Eu vou procurar leite que eu vou tomar. Eu nunca tomei leite na vida aqui. Vai, toma um leitinho. Toma o Nescau. Parararau. Tá, pera aí. Eu tô ainda na base. Porque os caras estão de zóia aqui. Minha vez que eu não puder. Não merece sozinho aqui não. Oh, acho que é agora. Vai lá, João. Vai lá, João. Só tem um. Acho que é agora. Vai, João. Tem um amarelo no vermelho. Tem um amarelo no vermelho. Claro, deixa eu tomar leite. Eu tô indo no meio. Eu tô indo no meio. Leite invisibilidade. Dá uma poção. E pera, eu acho que vou errar nessa distância. Vai não, vai não. Chega mais perto e vai simbora. Vai, só vai, só vai, só vai. É que tem um cara na base deles. Tem um cara na base, tem um cara na base. Mas ele não vai te ver, ele não vai te ver. Só vai, só vai. Mas quando eu tentei, se esconde. Espera a cama se expor e puff. Ah, eu acho que vai dar pra quebrar na mão. Só vai, só vai, só vai. Ok, tem dois. Fica esperto. Quebrei. Boa! Boa, criançada. Vocês acreditaram em mim. Eu cheguei distraindo os caras. Eu tava junto lá. Nossa, tá caindo um bolo de fogo no meio. E a base deles. Eu não tô com a Excalibur aqui. Não tá com a Excalibur, não. A Excalibur é difícil, né? A Excalibur é difícil, né? Nossa senhora. Eu vi dois batatinhas caindo. Ninguém viu, ninguém sentiu. Nossa, acho que um milhão de pessoas que viram. Mano, eu vou com um espalho de madeira mesmo. Eu tô nem aí. Vou com um espalho de madeira. Um milhão de pessoas que viram esse vídeo, galera. Acabaram de ver a mão que eles já iam caindo junto. Nossa, mas caíram muito feio, mano. E a gente tá jogando bola de fogo como redenção ainda. Isso aí fui eu, foi mal. É, não sei, eu sei. Eu me envergonho pelos meus atos? Talvez um pouco. Nossa senhora. Ah, tô indo pelo verde ali, ó. Tem um no verde aqui na esquerda. Nossa, quase matei um. Corra, meu amigo, corra. Run. Tá, é... Um pelo verde, mano. Peguei, 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 peguei. Quase matei. Tem um amarelo na base e eles quase morrendo. O bolo de fogo matei ele já. Oh, base. Trap. Tô na base. Tô na base, tô na base. Tá aqui, ó. Tá aqui, João. Falou. Deu bundão. Correu. Menos um. Caraca, eu peguei muito item. Eu tô na espada de madeira aqui, de pedra aqui, mano. Vou botar mais trap. Visibilidade. Cadê os diamantes? Manifadeiro. Eu usei alguns também que eu peguei. Vamos nessa. O cara incomodando esse aqui. Tem um não verde ali na esquerda. Tem um não verde ali na esquerda. Na base? Ele tá com espada de diamante, eu acho. Fez uma picadinha de diamante. Eu acho que ele vai quebrar a base da gente, né? Ele tá brincando comigo. Mas ele não sabe. Que amor que ele está no time do Jotinho. Que amor que ele está no time do Jotinho. Eu entrei na base deles aqui. Nossa. Nossa, peguei. Matei. Boa. Tem um indo pro verde. É ele que matou? Não. É o último, João. É o último, João. Aí ele fica dando 5 hits de longe. O cara tá invisível. Peguei o cara invisível. Nossa, bati sem querer nele. É um Deus. O homem é um Deus. Acabou. João, João, olha pra mim. Cadê o senhor? Aqui, ó. Aqui, ó. Atrás. Na ponte. Na ponte do verde. Na ponte do verde. Na ponte! Só incomodância humana hoje. Hoje eu só fiz incomodância humana. É, como até a gente. Então, pessoal. Espero que tenham gostado. E gostem do seu like aqui embaixo. Comente para o meu canal. Calma que vocês tenham gostado nesse vídeo. Valeu beijos e até mais. Tchau, tchau.